Eu tava errado. Tá bêbado? Não. Achei que o Stefan tinha ido embora, mas eu tava errado. Você viu ele lá? Damon, ele tá bem? Não, ele não tá bem, Helena. É um mártir insuportável que precisa de uma surra. Mas pode ser salvo. O que aconteceu lá? Por que mudou de ideia? Mudei de ideia porque mesmo nesse estado mais obscuro, meu irmão não consegue me deixar morrer. Então acho que devo mesmo a ele. Vou te ajudar a trazê-lo de volta. Obrigada. Mas antes disso, preciso que me responda uma coisa. Por que você mudou de ideia? Como assim? Estava tão disposta a ficar naquela montanha, por que mudou de ideia de repente? A gente tava sendo atacado. Tinha uma bolsa cheia de armas e um professor com o anel da eternidade. Poderia ter continuado. Era muito perigoso. Pra começar já era perigoso ir lá, então o que que foi? Por que que você tá insistindo? Por que mudou de ideia, Helena? Eu não queria que você se machucasse, tá? Eu tava... ...preocupada com você. Obrigado. É, eu me preocupo com você. Por que precisa que eu diga? Porque quando eu trouxer um irmão de volta e entregar pra você, eu quero que se lembre das coisas que sentiu durante a ausência dele. ... Boa noite, Helena. Boa noite.